Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo e vamos fazer a análise de mais um microfone. Esse microfone aqui é indicado para quem quer fazer vídeo, conferências, alguma entrevistinha ali, às vezes com o smartphone, quem quer fazer lives, podcasts, essas coisas assim, para melhorar na captação de voz nas suas gravações. E eu estou aqui com um microfone bem barato, custo-benefício, e de uma marca que é conhecida e conceituada no mercado aqui no Brasil e também fora do Brasil. Estou falando da marca Ugreen, estou aqui com esse microfone wireless. Sim, a marca Ugreen também tem microfone. Eles se destacam em vários produtos, tanto para você utilizar no seu escritório, no dia-a-dia, películas, fones de ouvido, que já se passaram vários aqui no canal. Inclusive tem até um que é o meu preferido, né, na questão de redfones, que na minha opinião é o melhor custo-benefício, que tem melhor som equilibrado ali, com graves e tal. Então a Ugreen é uma marca bem conceituada aí no mercado. E a gente vai conhecer esse microfone aqui. Então bora lá tirar da embalagem e fazer os testes. Bom, galera, e além disso, eu adquiri esse microfone, né, e também adquiri este carregador para utilizar no carro. Ele é um carregador turbo, né, que você utiliza ali naquela entradinha ali daquele carro. Eu até esqueci o nome dessa entrada. Mas aí você conecta lá e tem, no caso dessa daqui, são três saídas, né, de energia para você carregar o seu smartphone. Pode carregar três ao mesmo tempo. Tendo no total aí de 130 watts aí o carregamento. Olha, muito bom. Eu achei interessante e resolvi estar trazendo aí. Cada entrada tem aqui o seu nível de saída de energia. E aí eu vou utilizar agora no dia a dia para ver se é bom, se tem, no caso aí, um carregamento realmente rápido. Claro, para isso também, o seu smartphone tem que ser compatível com esse carregamento rápido, né. Tem que ver ali o máximo que o seu smartphone aceita de carregamento rápido. Mas o bom é que tem três saídas e para utilizar dentro do carro é show de bola, né. Então é isso. Ah, o Ugreen também tem cabos para você recarregar seu smartphone. Tem fontes turbo de 100, 120 watts, que inclusive eu também utilizo uma da Ugreen também aqui no meu escritório. Gosto e recomendo. Então, adquiri esse daqui para utilizar no meu carro também, beleza? Mas vamos lá. Hoje as atenções a gente vai dar aqui é para o microfone. Bora passar estilete nele aqui. Na questão das características, esse está escrito aqui na embalagem, são bem básicas. Ele tem uma bateria interna, né, sendo ali de mil... Mil não, de 185 miliamperes. Muito bem. Ó, nossa, ele é bem compacto. Eu achei que fosse maior. Olhando assim pela foto, a gente fala, nossa, ele deve ser um pouco maior. Mas ele é muito pequenininho, galera. Olha só que interessante. Um pequeno guia e aqui o manual de instruções. Show de bola, deixa aqui de lado. Olha aqui, galera. Olha que bacana, né. Aqui é o adaptador que você utiliza no seu smartphone, sendo ele o tipo C. Se o seu for Lightning, aquele para iPhone, você consegue encontrar adaptadores hoje em dia, né. Bom, este daqui é o microfone, né. Que você vai colocar preso em você. Olha só que legal. Bacana, né. E o bom é que ele consegue captar a voz em 360 graus. Além disso, você consegue ter aqui uma saída, né, de jack 3.5 milímetros. Se você quiser ter o retorno ali de áudio. Temos aí o logo da Ugreen. Nossa, um acabamento muito legal. Aqui na parte de trás ele contém o grampo, olha lá. E aqui abaixo a entrada tipo C, exatamente para você recarregar a bateria dele aqui, né. Aqui temos o adaptador. Olha só que interessante, galera. Bacana, hein. Deixa eu tirar ele aqui. Olha, e aqui tem o adaptador juntamente com essa proteção aqui de plástico. Deixa eu tentar tirar ela aqui. Muito bem, achei. Olha só que legal. Nossa, bem compacto mesmo. Tem o logo da Ugreen também, né. Olha só que show. E você espeta no smartphone. E aqui coloca em você. E automaticamente, quando você espeta no smartphone, ele já começa a fazer aí as gravações, né. Show de bola. Olha que legal. Aqui também tem dois botões nas laterais. Ah, sim. Aqui é o botão liga e desliga. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos apertar e segurar. Ele vai acender um led indicativo aí. Vamos ver. Ah, acendeu. Olha lá. Ele fica piscando na cor branca e vermelha, exatamente esperando fazer a conexão aqui com o smartphone, né. E aqui temos um botão Mood. Que é para deixar no mudo, né. Deixa eu ativar ele aqui. Apertou, segurou. Ah, não. Para isso tem que estar conectado no smartphone, né. Para ele aparecer que está no mudo. É o botãozinho aqui de cima e ele também aparece um led indicativo aí. Deixa eu só colocar ele aqui na minha roupa, galera. Olha só que interessante, ó. Bacana, né. É bom aí para utilizar nas gravações e tal. Vai ser mais um aí para eu me utilizar até mesmo no dia a dia para fazer aí as gravações. Para vocês, quando eu estiver aqui no estúdio, for lá fora ou até mesmo ir aqui na sala fazer alguma gravação aqui diferente. Porque eu utilizo também um microfone aqui de mesa, né. Então eu gosto sempre de alterar e ter essa flexibilidade. Bom, vamos lá então. Eu vou conectar aqui com o smartphone e vamos ver aqui a questão da captação de voz para ver se vocês aprovam. Bem pessoal, voltei e agora esta gravação que está acontecendo aí está sendo diretamente aqui do microfone. Aí você deve estar perguntando, Jeff, mas que cabo é esse que você conectou aí? Galera, é porque é normal, isso acontece. Alguns dispositivos, como vem lá de fora e tal, eles mesmo em stand-by, pode ser que eles venham a descarregar a bateria. Então eu liguei ele aqui, estava fazendo alguns testes e ele acabou zerando totalmente a bateria. Então eu até conectei aqui com a minha power bank, como dá para perceber. E aqui galera, vou tirar o microfone só para vocês verem. Olha só, quando ele está conectado, está lá o pequeno adaptador no smartphone aí conectado, né. E aqui o outro, olha lá, está aí com a luzinha vermelha estagnada, bem fraquinha, uma cor vermelha com branca misturada, ficou rosa. Então ele está aí fazendo a captação, como dá para perceber. O que vocês estão achando aí da captação de voz? Gostaram? É boa? Legal, ainda mais que é uma marca que é conceituada aí no mercado, é uma marca de qualidade. Gostei do estilo aqui do microfone, né. E além disso galera, deixa eu mostrar aqui para vocês, vou até plugar ele aqui no mim. Então você vai fazendo a avaliação sonora aí, de captação. Ó, ele tem mais algumas coisas que eu esqueci de mostrar aqui para vocês dentro da embalagem. Deixa eu mostrar aqui ó, ele vem esse microfone, olha só. Microfone não, esse fone que é o retorno de áudio, caso você queira, olha aí ó. Para você conectar, claro, só de um lado. Vou conectar aqui ó, só para mim ter o retorno do áudio. Olha só, legal né. Aí ó, agora eu estou escutando eu mesmo a minha voz, né. Diretamente aqui do meu lado, se você quiser ter o retorno de áudio para você saber como é que está aí. Legal, a captação de voz está bacana, está bem limpa. Além disso galera, ele vem aqui com o cabo de recarregamento também, que a Oglin disponibiliza. Vou mostrar aqui para vocês, o USB tipo C, o outro lado USB tipo A. E tem mais um outro aqui ó, um outro acessório, que é o filtro, olha aí. Caso você queira colocar o filtro também, olha como é que ele é ó. Esse filtro aqui também é bacana, às vezes para diminuir a questão de ruídos, algo assim do tipo. Aí você vai e pluga, deixa eu colocar ele aqui ó. Vocês vão escutar um pouquinho de chiado aí, como eu escutei. Vou colocar aqui o filtro. Muito bem. Ah, legal. Olha só. Aí você pode colocar o filtro também. É legal, de vez em quando eu gosto de utilizar, ainda mais quando nos testes de voz, não, de caixas de som que eu mostro aí para vocês, que eu faço. Às vezes o som acaba sendo muito alto e dá uma, meio que como se fosse um estraladinho. O microfone começa a querer estourar o áudio. Aí com esse filtro, ele acaba filtrando um pouco mais o som e não deixando ele estourar o áudio, né? Mas é isso, galera. Gostei, até mesmo estou sentindo, escutando aqui o retorno da minha voz. Está bacana, está uma captação limpa, como dá para perceber aí. E o bom de tudo, que é muito barato, não fui taxado, chegou muito rápido. E aproveite que está chegando aí as promoções do AliExpress, algumas promoções mega saudão, né? Começa a partir do dia, segunda-feira, a partir agora do dia 12. Então, vai ser a terceira maior promoção do AliExpress. Então, se você quer comprar um para você, aproveite que todos os produtos aí da marca Ugreen vai estar em oferta juntamente com cupons de desconto do vendedor e cupons de desconto do AliExpress. Então, dá uma olhadinha aí na loja oficial da Ugreen, porque tem muito produto bacana. Eu tenho e recomendo, tenho vários aqui que eu utilizo no dia a dia. Então, dá uma olhadinha que talvez você pode ter um produto aí que você deve estar, talvez, precisando. E para melhorar aí no seu dia a dia, né? Assim como a captação de voz aqui para microfone, quem quer procurar um microfone para gravações, podcasts, qualquer coisa aí que for gravar, para melhorar a captação de áudio. Porque diretamente ali o microfone, às vezes você grava por celular, diretamente só o microfone do celular não tem uma captação boa, ainda mais se tiver um pouco de distância. Então, esses microfones ajudam demais, eu tenho e recomendo, beleza? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito para completar na descrição. Deixa o seu like, se inscreve no canal se você tiver alguma dúvida sobre este microfone. Deixe nos comentários aí abaixo. E o link para compra e também tem os grupos de oferta do canal. Aproveite aí, ó, que vai rolar essas promoções. E quem quiser ficar atento em tempo real e as promoções, tem o Telegram, Facebook e WhatsApp. É isso, galera. Obrigado. Forte abraço. Até o próximo vídeo.